É, hoje a gente descobriu quem é o verdadeiro palhaço assassino de Hollywood. Show me the money! What I call them? Bunko Bunko! Olá, fãs da 7 Martins, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui nesse domingo para mais um vídeo sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, pessoal, temos uma semana aqui recheada de estreias, os mais variados tons e gêneros para quem foi no cinema nos Estados Unidos nessa semana. E, curiosamente, a gente teve um embate de palhaços aí, né? Dois palhaços assassinos disputando pelo topo do ranking desse final de semana. Um deles teve aí uma queda histórica que vai ser interessantíssimo de se analisar. Então, a gente começa, em primeiro lugar, com o Terrifier 3, filme do Damian Leone, lançado pela Cineverse, que conseguiu surpreender e exceder expectativas com uma estreia de 18,30 milhões de dólares. Pode parecer um número baixo se você olha de perto, mas se você pensar que esse filme custou 2 milhões de dólares e já fez nove vezes o valor do seu budget no final de semana de estreia, isso é um grande sucesso. Isso é uma história aí que ainda vai ter próximos capítulos que podem ser muito, muito impressionantes. Eu nunca falei sobre os filmes do Terrifier aqui no canal e eles não são exatamente minha xícara de chá, para ser sincero. Eu acho que tem elementos bem interessantes nos dois filmes. Mas, do ponto de vista econômico, onde o primeiro filme custou 50 mil, o segundo custou 200 mil, algo assim, eles são extremamente baratos e esse daqui tem o orçamento mais alto de todos, que ainda é ínfimo, pequeníssimo, para uma produção de Hollywood, ele conseguir seu filme número um dos Estados Unidos é impressionante. Nesse final de semana, ele já conseguiu, com extrema facilidade, superar a bilheteria mundial total do primeiro Terrifier de 2016 e do segundo Terrifier de 2022, que foi na casa de 15 milhões de dólares. Isso já automaticamente garantiu um Terrifier 4 do Damien Leone, ele já anunciou, confirmou o terceiro filme estreando no Brasil no Halloween, no dia 31 de outubro. E é isso, né, pessoal? Nove vezes o valor do orçamento, isso é o que todo estúdio de Hollywood queria ouvir. Então, Art, o palhaço aí assassino, conseguiu garantir o posto de realmente o maior assassino palhaço da atualidade, né? Então, a gente chega para falar no Coringa daqui a algumas casinhas, deixe nos comentários depois se vocês gostam dos filmes do Terrifier, se vocês estão pretendendo assistir esse terceiro. Em segundo lugar, praticamente sem se mexer na sua posição do pódio, temos o Robô Selvagem, animação da Dreamworks Universal, que tem uma segurada muito boa nesse final de semana para um total de 13.45 milhões, uma bilheteria doméstica total de 83.73 milhões, e no mundo inteiro ele está aí na marca de 148.455 milhões. Apesar do Robô Selvagem ter dado uma desacelerada boa no mercado mundial, ele ainda está longe de chegar nos 210 milhões que ele precisaria para se pagar, já que ele custou 78 milhões de dólares. Ainda assim, o Prestígio e o Boca Boca estão falando mais alto, já que a Dreamworks já anunciou que uma continuação do Robô Selvagem vai estar em desenvolvimento com o Chris Sanders. A animação chega em VOD amanhã nos Estados Unidos, o que deve diminuir um pouco a persistência e a frequência de salas do filme nos Estados Unidos, mas ainda assim, uma boa vitória. Eu acho que o mercado da Magic está sendo mais impressionante. O que importa mesmo é que o filme é bom e que nós já garantimos uma continuação. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam do Robô Selvagem que finalmente teve uma estreia grande aqui no Brasil. Em terceiro lugar, mas com grande possibilidade de chegar em quarto lugar quando a gente vê os ajustados, temos o Coringa Delírio A2, filme da Warner Bros. do Todd Phillips, que a gente já esperava uma queda grande. Mas, nesse final de semana, o Coringa Delírio A2 trouxe 7,055 milhões para uma queda de 81%, configurando aí como a maior queda de segundo final de semana de um filme de quadrinhos na história do gênero, pessoal. É uma queda pior do que o aço com Shaquille O'Neal da década de 90, pior do que as Marvels do ano passado, e também do The Flash do ano passado e do Morbius de 2022. O Coringa Delírio A2 é o primeiro filme de quadrinhos a ter uma queda superior a 80%, pessoal. Isso é uma péssima situação, um desempenho vergonhoso, levando aí a bilheteria doméstica do filme para 51,611 milhões. E no mundo inteiro, a situação é um pouquinho melhor, com 165,311 milhões. Se não fosse o mercado internacional, esse Coringa A2 estava lascado, pessoal. Esse é um raro exemplo aí, onde o internacional está sendo muito melhor do que o doméstico e infimis da Warner Bros. A gente tem visto o inverso em praticamente todos os outros lançamentos. Eu lembro a vocês que o Coringa Delírio A2 tem um orçamento estimado de 190 milhões de dólares, pode até ser mais. Ele precisaria de pelo menos 500 milhões, 600 para se pagar, e isso não vai acontecer nem de longe. Só estou na dúvida agora para ver se o Coringa Delírio A2 vai conseguir passar a marca de 200 milhões, pelo menos, para o resultado não ser tão vergonhoso no balanço de contas. Mas, caramba, Warner Bros., David Zaslav, Michael DeLuca, Pam Abdi. Está difícil a situação. Está complicado mesmo. Eu quero só ver como vai ser o próximo projeto do Todd Phillips, que sempre trabalha na Warner Bros., do James Gunn e do Peter Saver para tocar desse estúdio depois desse baque. Warner Bros. não tem muitas outras coisas para o restante do ano. E eu fiquei sabendo que o Jurado Número 2, o filme novo do Clint Eastwood, vai ter um lançamento extremamente limitado. Menos de mil salas, pelo que falaram. E aí depois tem o anime do Senhor dos Anéis que não deve fazer dinheiro. Então, nossa, que situação preocupante para a Warner Bros., pessoal. Não fiquem surpresos se voltarem aqueles papos lá de que a Warner vai ser vendida. Eu não duvido nada. Em quarto lugar, literalmente, uma diferença de nariz, temos o Beetlejuice, Beetlejuice, e o Santana ainda se divertem, filme do Tim Burton também para a Warner Bros., que no seu sexto final de semana trouxe 7,050 milhões. Podem ter certeza que esse número vai ser trocado com o do Coringa no vídeo de bilheteria ajustada para um total doméstico de 275,617 milhões e no mundo inteiro, 420,317 milhões. Eu acho que a Warner Bros., de propósito, aumentou o número do Coringa, deu uma baixadinha no Beetlejuice, só para não ser tão vergonhoso o Coringa 2 cair de primeiro para quarto lugar, porque olha a diferença, né? Um filme na sua segunda semana e um filme na sua sexta semana. O valor está literalmente na vírgula, nos decimais, para corresponder a essa conta. Mas, enfim, Beetlejuice, Beetlejuice, provavelmente é o último sucesso da Warner Bros. 2024. Ele está caminhando para superar o doméstico total do Duna Parte 2, o que é bem relevante. E no mundo inteiro, ele já passou o Batman de 89 e está aí uns 50 milhões de dólares atrás da fantástica fábrica de chocolate. Eu acho que o Beetlejuice vai confortavelmente ficar como o terceiro maior filme na carreira do Tim Burton, não vai nem chegar perto do Alice. E olha que a gente está considerando aí um filme que já está disponível nas plataformas digitais. Então, acho que ainda vai ter mais um troco para o Beetlejuice, talvez algo colando nos 450 milhões, provavelmente. Deixe nos comentários depois quanto vocês acham que é o número final desse aqui. E fechando o Top 5, outra estreia da semana é o Peça por Peça, filme da Focus Feature, que é o biopic do Pharrell Williams em Lego. E talvez isso não tenha sido o suficiente para trazer público, já que o filme abriu com 3.80 milhões de dólares. Ok, é um biopic do Pharrell Williams em Lego. Corresponde aí ao primeiro projeto da Lego junto com a Universal, porque depois que eles romperam com a Warner Bros, eles fizeram Lego Batman, Lego Ninjago, Lego Filme. Agora eles têm aí um filme de Lego do Pharrell Williams que nem tem Lego no título. É complicado, né? Eu não sei o que esperar desse filme. Eu vi a chamada, eu vi os materiais. é criativo, né? Entre um filme do Pharrell Williams de Lego e um outro lá do Robbie Williams, onde ele é um macaco CGI, o pessoal pelo menos está ficando um pouquinho mais criativo em como fazer essas biopics musicais. Pelo menos. E dando uma olhada no restante do top 10, em sexto lugar, o Transformers, o início, trouxe 3.65 milhões para um total doméstico de 52.85 milhões e no mundo inteiro ele está aí na casa de 111.351 milhões. Em sétimo lugar, a expansão de Saturday Night, a noite que mudou a comédia, trouxe 3.44 milhões, fazendo um total doméstico aí, contando com outras pré-estréias e exibições limitadas de 4.19 milhões. Em oitavo lugar, a exibição de My Hero Academia, You're Next, que é o season final da temporada, fez um total de 3.01 milhões, foi levado aí pela Torro. Em nono lugar, mais um relançamento da Disney de O Estranho Mundo de Jack, fez aí um valor bom de 2.30 milhões para um total doméstico que comprime toda a carreira do filme de 93, de 89.907 milhões e no mundo inteiro, 102.452 milhões. E em décimo lugar, tivemos a estreia de O Aprendiz, o filme sobre o Donald Trump com Sebastian Stan, que fez aí 1.58 milhões. Como eu falei, um top 10 cheio de filmes diversificados, variados em tom, gênero, assunto, estilo, mas eu acho que a grande manchete aí, pessoal, é essa queda épica do Coringa Delirio A2, que pode ser ainda maior quando a gente chegar mais de perto para analisar os números ajustados. Então, não percam o vídeo de quarta-feira e fiquem ligados aí no canal também, porque vai ter muito conteúdo, como sempre, nessa semana. Ainda vou montar a agenda, mas vocês podem esperar aí Almodovar, Fred Kruger, Venom, muita coisa chegando, mas eu confesso que eu estou realmente animado para assistir o Sorria 2, finalmente, hein? Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.